Hoje em Pesadelo na Cozinha Hoje estamos na Vila Carrão Um bairro simpático e acolhedor na Zona Leste de São Paulo Aqui fica o restaurante El Maktoube Um dos primeiros de culinária árabe tradicional a surgir nesta parte da cidade há seis anos O restaurante árabe veio pela tradição da minha avó, né? Que ela já fazia toda essa culinária na casa dela, tudo E o Alfredo, que é o meu filho, ficou sem nada para poder abrir aqui Sem carro, sem nada Para poder ajudar ele, acabei vindo para cá Está faltando o que então? Vamos lá A rasta e a minha xauana A xauana de carne? Tá A família de Khadiji comanda o restaurante e compartilha o dia a dia Tanto na vida pessoal como na vida profissional O El Maktoube é uma grande família, né? Eu tenho a minha tia que trabalha comigo, eu tenho a minha prima Aí tenho agora aqui o meu cunhado O meu cunhado tem o irmão dele que trabalha aqui também Nos primeiros anos o negócio fez sucesso e foi motivo de muita alegria para todos Todo mundo vinha, todo mundo adorando Foi aí que eu comecei a conhecer os shows, colocar shows na casa De terça a domingo aí a casa estava cheia, todo mundo procurava, né? Mas aí quando chegou no quarto ano, para o quinto ano, o restaurante deu uma caída legal Chegamos a uma hora que nós estamos trabalhando para pagar só Então você acaba não ficando animado Quebrou a cadeira A situação financeira deixou o restaurante decadente e as relações familiares ficaram abaladas Por que que nós não compramos, Alê? Porque estava caro Você completa a frase? Você não deixou eu terminar? É família, aí depois é negócio, aí acaba misturando um pouco, sabe? Dá licença, gente Mas está errado, né? Você vai pintar comigo e o negócio está gelado Ela ria muito hoje, você não vê a cara de sorrir Esse vestido não vale nada, não, é baratinho Ela ficou muito mais estressada, muito mais nervosa Maria Luísa, joga vinagre, minha filha Calma, que eu estou limpando Ela chega, nossa, rapaz, acabou Você fala, vai dar tudo errado essa noite O dia que ela não vem, você fala, não, vai dar tudo certo Mas você não tirou, Maria Luísa? Hã? Tomando um c*** Muitas vezes eu entro aqui, se ninguém vê, eu entro aqui no escritório ali E ficou ouvindo aí Todo mundo gritando Tá, e você fala, ó, sem embalar Quem vai embalar? Eu, né? Hoje, tudo bem, tem movimento E ontem? Agora, Jacan é a única esperança para trazer de volta os dias de glória deste restaurante Eu estou cansada Eu não saio mais Eu não passeio Eu, Khadija, pensei em desistir Ah, mano, f*** Seja o que Deus quiser, não quer nem ficar pensando Calma, vai dar tudo certo Vai sim Meu Deus do céu, esse restaurante é esquisito Nossa, que iluminação esquisita O que é isso? Será que eu errei de lugar? Camisinha Retira e envolve com prazer Meio esquisito tudo isso Menina, densa, densa da variga Parece que tem foto de família Mas durante uma distribuição de camisinha A gente pode confundir o lugar Só faltar Que essa luz seja vermelha Aí abriu uma Olá Como vai, senhora? Nossa, eu nem acredito Sou Jacan E o senhor é Khadija Khadija é da origina árabe É Eu sou filha de libaneses Essa aqui é sua casa Mais esquisita, hein? Você achou? Camisinha na porta Cacilda Mas você sabe que na hora me deu um estalo Tipo, é mesmo? O que elas estão fazendo ali, né? Tudo bem? Olá, como vai? Você é meu sócio Tudo bom? Meu filho e meu sócio É difícil isso Mistura, né? Me fala E a decoração do restaurante Normalmente, cartagena entra em um restaurante árabe Tem um cheiro de chá Tem um terno fresco Mas lá eu me sinto em uma boteca Não tenho nada a ver com árvore O que é isso aqui? Esse daí é um palquinho onde fica o cantor Porque a gente tem show aqui na casa As meninas de dança da barriga tem ainda? Tem A gente tem show de quinta a domingo aqui E você cobre com o meu artístico? Só de sábado Esse aqui é o telhado que tem lá que eu estou vendo? Quando abriu aqui, ele com o meu marido Lavaram o telhado Porque eles queriam coisa rápida Porque estava sem dinheiro mesmo Ele mesmo colocou esse tecido Esse tecido está desde quando abriu E cai água É o telhado e o tecido é para esconder o telhado Isso Tecido para acabar com isso Então é bem feio, poderia ser uma boa ideia Mas estava meio velho, sujo É porque já faz seis anos, na verdade E outra Ali, às vezes o cantor está tocando E quando chove muito, acaba agotejando em cima dele O que é que me chamou? É você? É E por quê? Porque eu estou numa fase assim Com vontade de fechar Cansada Ansiosa Não acham um caminho, né? Um caminho Um caminho para seguir Para ver o que está acontecendo Mas ele tem cliente? Tem Quando eu faço o show, eu corro atrás de cliente O show que me chamou cliente e a comida não Isso Hoje, na verdade, é mais o show Mas eu esqueci, então eu entrei Eu vi essa camisinha, minha minha operada A luz é vermelha Tem tudo para pensar que é uma casa de diversão Eu não entraria com minha família aqui O negócio do toalete é esquisito também não Tudo vai em cima do sexo aqui O público que vem mesmo, hoje atual, já não é legal mesmo Mas esse negócio da camisinha Bastante gente realmente pega Quem faz a comida aqui? É a minha cunhada Tem um barmano? Tem Estou careca aqui Isso Esse menino, o que é? É o gerente Então o que você faz aqui? Eu recepciono, eu faço social, eu converso com todo mundo mesmo Eu sou filho Faço parte da organização da equipe, delivery, caixa Esse aqui não trabalha no gerente? É Então você paga no gerente, gerente da família Vai casar com a minha irmã Ai, o gelo Isso aí você não está ganhando dinheiro? Para sustentar toda essa família? Hoje não Não Vou querer conhecer o cardápio Faz o cardápio Eu vou querer experimentar a comida Ah, isso aqui dá muita vontade de comer Tem arraque? Arraque tem Vou beber uma arraque, por favor Eu vou ir ao cardápio Depois eu chamo vocês, tá bom? Fica à vontade Arraque, uma água com gás Do lado Olha, eu estou nervosa Nossa, já me deixou nervosa Já entrou falando de camisinha De camisinha Que é que parece Na verdade, acho que eu entendi Que é puteiro, né? O cardápio é horrível Desvalor, desvalor Desculpei daqui Ah, que Deus ajude, senhores Arraque não vai ter Ah, gente Nunca vi um restaurante árabe que não tem arraque Acabou mesmo, viu, Jacão? Mas nunca vai acabar o arraque num restaurante árabe A mesma coisa assim Você vai num restaurante francês E o cara que se fala Uma taça de vinho E o cara fala Acabou o vinho Isso acontece frequentemente Entendeu? E não é por falta de grana É falta de Do funcionário se dedicar ao que está fazendo Bom pedido Esfila Aberto Me calmo Um prato de Mactube O que tem dentro? O Mactube Ele vem o quibicru Quibia assado Tabule Ele vem Romus Baba Ganous Com a escolhada seca Tá bom É uma porção de camarão Camarão a gente também não tem São pratos que a gente está tirando da casa É porque que está no cardápio então A gente tem que fazer a mudança do cardápio agora Alfredo Você montou um restaurante árabe Você montou um restaurante internacional Tem até cheeseburger, não? Isso Mas você deve ter que só comida árabe É uma carne criada com salada Para uma pessoa que tem alergia aos tompeiros do oriente Mas aqui tem 70 opções Esse restaurante não tem trazida nenhuma É barata frita, tem? Tem Eu vou experimentar só para ver como é a qualidade da barata frita Rafa, Maria Estou até nervosa agora, viu? Prato é sujo, meu amigo É... A banda já tomou Prato o que? Deixa eu ver Você não olhou, c****** Rafa, pelo amor de Deus, né, mano? Nossa, você já começa tudo errado, mano Vai tomar um c****** Não, aí já vai levar o primeiro prato Prato sujo Deu muito, muito medo cozinhar para o Jacão Vai entregar junto? Tudo junto? Ainda está pronto assim? Não, ainda não Então vai, só queria passar o negócio Tomara que dê tudo certo Isso aqui é o tabulho, o kibe Isso é o mactube O pano, ele é mais gelado que o meu corpo É frio Alessandra, você fez direitinho isso aí? Esquentou bem o kibe e tudo? Sim, eu não fiz Pelo amor de Deus, hein? Muito duro Perfeito aqui Nossa, eu aguento a c****** Isso aqui não confio Comi com o homem O melhor no tabulho Falou que o melhor que tá no prato é tabulho Parece que a equipe da cozinha do El Mactube não está levando a visita de Jacão muito a sério Devontou? Lá esfira? Olhou como se fosse uma b**** Catou esfir Nossa, o que que é isso? Não tinha motivo para eles estarem rindo Eu quero que vocês parem de ficar rindo aqui na frente Isso é sério? Não precisa estar aqui dando risada Precisa ter um pouco mais de profissionalismo O tabulho é o melhor de tudo Isso aqui não tem tom pedra Isso aqui vai se cantar no microonde, velho Mas isso aqui é o pior Muita acidez Muitos pedaços, muito duro É horrível Nossa, a coalhada é o que eles mais gostam aqui Eu meio que não concordei Porque difícil alguém reclama da coalhada Você experimentou? Não, hoje não Tá com um pedaço mesmo É? Tá mesmo, com um monte de pedaço Quer mais? Não O que é maravilhoso? Ah então É que cada dia sai de um jeito Não, a cada dia é de ser igual Pois é, agora eu vou ter que ficar cimentando todo dia Eu tenho que cimentar Por isso que eu passo por... Por chata Porque eu tô sempre comendo A comida é a seguinte Cuisinar um dia bom é fácil Qualquer idiota faz Mas cuisinar todo dia comida boa É muito diferente É a pior... Que eu já comi na minha vida Você sabe que você vai passar mal com isso Você tem que entender como uma lição Mas tinha certeza que isso aí tava bom, né? Tava 100% agradável aí, né? Tá muito dura Tem que saber do jeito que sai todo dia na casa Mas sai assim? E o... Que belaçado Falou que tá sentado no crônus Nem comeu Ah, isso é óbvio, né? Isso aqui é carne de que? Calabresa ou que é? É carne de moída De que? A 100% Horrível Sem sal Sem pimenta Sem tempero Sem gosto Só o gosto da carne mesmo Nem o pão tem gosto Pode falar com a tua tia? Falou tia Se perder a mão Não parece a família que tá na cozinha Parece o vizinho, o inimigo que quer que se feche o restaurante Parece que ele está pago para a concorrência Ô, Mike Então hoje você nem caprichou, né? Não é impossível Por quê? Esfiga sem sal Sem tempero Sem pimenta síria Ele tá falando que tá horrível Esfiga, mano Não, é cego, tô brincando E a coalhada? Ele fez o estimental, Alessandro Quem fez a coalhada? Você? Não lembro agora Mano, tá tudo empelotado Ué, se não foi você, foi a Manu Dá uma decepção Você fala Putz Tentei, fiz o máximo Pra ficar ruim Experimente isso aqui, ó Passando vergonha ali com o Jacã ali, mano Experimente isso aí Mano, faz o negócio padrão Que você faz sempre Não é possível Tem que ser uma comida temperada Não é só chegar ali Misturar ali Tipo, mandar embora Vocês não estão colocando Mais pimenta síria? Mas nunca colocou Não pode Papagano síria? Nada? Nem aqui? Não, não Já foi sim? Nunca coloquei Que isso? O tempero sírio, ele pra tudo ali Nunca colocou, Cadiz Não, estamos deixando o saco Joga limão ali Joga limão na minha carne Você trabalha aqui Porque você vai casar com a... Não Eu trabalho aqui antes De começar a namorar com ela Ah, você namorou a filha do patroa? É Não ficou com medo? Não Não? Ficou, ficou Quando veio falar com a vida Eu fui contar assim É? Eu fui contar pra ele assim Ficou com medo Tem que falar a verdade, meu filho Ela ficou mais com medo do que eu Do pai dela, não Se planejar tem filho Ela já tá grávida Gêmeos Gêmeos, gêmeos Gêmeos Aí, só que não sabemos ainda Se é menino ou se é menino Parabéns por isso Obrigado Parabéns Você vai precisar trabalhar muito É isso, já Então, guarda o dinheiro O que é o prato que mais sai daqui? As ischirras Sai bastante O shawarma, tanto de carne como de frango E é o maktube Que foi o que você comou Então faz um de carne Não, não Eu chamo o maktube Obrigado Oh, vocês estão felizes Que a família vai crescer? Ah, eu queria um príncipe, né Mas aí Vem o sapo E eu engoli assim mesmo Vou fazer o que? E você prefere Seja menina ou menino? Ah, eu queria uma peruinha, né Menina Porque eu sou meio peru Então eu queria uma menina É verdade Você é um pouquinho peru É Sou meio doida também Bem doida Para que a frita Tá congelada, hein Isso Industrializada Isso mesmo É mais industrializado Sabe por que a gente coloca? Porque tem família que vem E a criança não come Comida árabe Mas não é porque tem família que vem aqui Que a gente tem um menu de dois tamanhos Cheio de p*** Pum Tive que concordar, né Isso é o kibifrito Desculpa pela demora, tá Compreendo Chawarma Bom apetite Obrigado Muito seco Isso é mais um sanduíche de Farkud Que é árabe Cadê o tompero Cadê o tompero Aqui bicu Que o tomico E tá Aqui é a melhor coisa E praticamente ele não gostou de nada aqui, né Não é possível que o chawarma é tão ruim Você não gosta de nada Não é ruim Vou levantar um pouquinho o tompero Aí tem que chamar a cozinheira Jacquin decide conversar com Alessandra E já aproveita para dar uma olhada na situação da cozinha Ai, minha nossa senhora Respira Vai desmaiar Essa aqui é a nossa cozinha Aquela é a Maria Luisa Tudo bom? Tudo Filho da família também? Sim Sou sobrinha da Cardigi E a filhada E esse é o Mike Que é o Esfirreiro É irmão do Felipe Do gerente Escuta O que é isso aí? É o sistema De quem? Quando faz o pedido Para os garçons Vem direto para a gente na tela E a gente faz daqui Para sair para o salão Esse aqui é sua missão praça Isso Mas é horrível E eu faço melhor de mim Aí chega e fala que está horrível Então, aí aquilo te decepciona, né? Isso aqui que é isso? Rabanete Você que é rabanete Mas é velha, horrível Não é? Pode jogar por um Ó, isso da coelhada Você que fez? Essa foi a Maria Luisa que fez Quem decida das recetas aqui Quem decida Como que vai ser feita a comida? Eu Então, a sua responsabilidade Sim Já que entra na cozinha Já detonando tudo Tudo que vem pela frente Esse aqui que é isso? Então, esse aqui é um prato Que a gente tem Que é o quibicopo A gente põe dentro Tabule Esse aqui está congelado? É Você não tem medo De dar a intoxicação De uma pessoa? Ficar no cru Desse jeito Assado, cozido Dá um copinho Vai no congelatório Sai desse jeito aqui Joga no lixo Vai jogar tudo fora Meu dinheiro? Caramba Não tem nenhum papel Comvalidado Então, a gente pede Para colocar etiqueta em tudo Você pede, mas você não faz Você é a patroa Você tem um gerente Aí eu acabo gritando Você tem um gerente Você tem um filho Você é a patroa Você tem É só Então, elas tem que fazer Família A gente tem esse controle Tem que fazer Se vir entre famílias Eu não vou fazer Reino de família Já foi servido a metade A metade que foi Lá da minha mesa Graças a Deus Eu não comi Eu não experimentei Eu falei Isso aqui Deve ser muito velho Eu não vou experimentar Você vai servir isso? Corajoso Muito corajoso Começou o pesadelo Esse aqui Quem é aqui? Ali é a parte da cozinha Da esquina Vai vir muita queixa Vai ser pouca não Aonde que fazer o par aqui? Aqui, ó Você que faz? Isso Aqui eu tenho a gavetinha Com as bolinhas Tá Pego o fubá Colo Fuba Já abre a massa aqui Já limpo ela Com a escovinha Dentro do prazo Eu coloco no saquinho Que fica mais prático Pra mim pegar Você vai fazer um de frango? É De frango Esfira árabe Vai 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 Vem no chão O que é isso? A massa Por que ele está no chão? É porque eu sempre bato aqui Eu deixo ela aqui Descansando Por que ele é a coisa no chão? A gente não bota comida no chão Tá tudo errado Vai ser quase impossível Aguentar a pressão Isso aqui deve ser impecável O que é esse negócio aqui? Isso daí é massa de ondas? Que sobrou Sobrou de ondas Você vendo? Sobrou massa e fica É isso que acontece Tira essa massa Isso aqui é brincadeira O que você vai fazer a lixo? Isso aqui às vezes eu faço As pessoas Muitas vezes vai pro lixo É, muitas vezes eu jogo fora Por que que está tudo sujo? Olha o... O que você acha disso? Não, eu acho que tem 4, 6 metros Acho que nunca foi na vaga Nunca É o que você cansa de falar, né? Tem hora que você cansa Mas a gente nunca cansa de falar Porque você fala mal Mas a gente fala devagar Não adianta A gente pensa que não grita Porque é gritor Aí tem que ser mal ligada Exigir Eu sabia e pedia Aí você vai cansando Aí você não manda embora Porque você depende daquela pessoa Porque você põe em outra Também não vai Aí você aumenta o salário Também não vai Aí quer ir embora Aí vai embora A gente já trocou de gente aqui Mil vezes Ó, pode isso aqui Porque assim me tira tudo Que tem no geladé Aí você me desce tudo As portas abertas Fiquei um pouco apreensível Porque eu fiquei Meia sem saber o que estava acontecendo Na verdade Por que que já vai embora? Nem ainda me falou nada, né? Eu vou começar agora Agora Olha lá Tem uma escova Foto Tá? Ditergente Foto Alcool Pano Olha que tem pano Muito obrigado Obrigado Tchau, tchau Começar para limpar essa geladeira Porque esse geladeiro é uma vergonha A família inteira vai começar a trabalhar De repente o Jacquin volta com um balde na mão E duas escovas que ele comprou na frente do restaurante Vamos lá? Desanimada, mas vamos, né? Fiquei até com vontade de chorar, sabe? Eu estava crente que o Jacquin ia falar Não tem nada sujo aqui Eu me senti uma idiota Tipo, eu mesma não estou enxergando Não sei se é porque eu desanimei Menina Eu vou mostrar uma coisa para vocês Pega esse baixo Mota água dentro, por favor Ó Começa em cima A gente começa em cima E desce para baixo Tá? O que eu estou fazendo agora É seu trabalho Quando eles vão limpar Um joga nas costas do outro Ah, porque eu limpei Ah, porque você chegou atrasado Ah, você tem que limpar Esse aqui não me interessa Eu tenho restaurante Não é excelente limpo Isso aqui Acho que o homem Não vai me falar que Se guarda no controle Não, pode jogar fora Tá certo Normalmente você acha que eu sou faxinheiro Não, eu estou querendo dizer que eles podem Poderiam ter jogado fora Mas porque você não para? Ah, porque eu estou vendo agora também Todo dia Eu venho aqui em 30 segundos Estou vendo tudo Só eu que tenho olhos na casa Mas é porque eu grito Eles falam que eu grito Que eu grito Que eu falo Eu falo mais adiante Então eu começo a gritar Isso aqui Para A senhora Sofim Para tirar Tirar da parede A camisinha de frente Para não passar vergonha Por favor É que o chão é impecável Nossa Que horror Que nós deixava isso aqui Fiz dia de cego Na verdade Saiu Já tirei um Eu Já ajudei Agora o que a gente vai fazer isso Vai distribuir na rua Fazer uma festa Não, vergonha Já resolvei duas coisas Agora vou embora Eu vou voltar amassado Pelo serviço Eu vou ver como que é Os restaurantes Trabalhando Eu vou ficar mais na cozinha Avisa as pessoas Eu senti que a Tia Ela é meio sensível É Tá bom? Tá Acho que a pior decepção É quando você se decepciona Com você mesmo Você vê uma pessoa lá de fora Vim falar pra mim Ó Você não tá vendo isso? Não é possível que você não veja isso